Por favor, escolham... Você é aquele cara que acha os diamantes do Mobile Legends muito caro? E tem medo de recarregar de outras formas porque acha que vai dar errado? Sim, chute! Então eu trouxe a solução pra você, cara, a Smiley One. A nova parceira do canal vem com diamantes muito, muito mais baratos do que no jogo. E é 100% de confiança. Fora as ilimitadas formas de pagamento que tem. E ainda tá com um desconto imperdível, cara. Tá esperando o quê? Clique aí no primeiro link da descrição. Opa, rapaziada! Mano, hoje estaremos reagindo a nova Skin Collector que tá pra chegar do Dart aí dia 5 de janeiro, se não me engano. Dia 5 ou dia 3. É um desses dois dias, né? E, mano, eu tô muito hypado pra essa skin. Que eu... Cara, desde quando eu vi a arte dela eu achei muito pica, velho. Tinha uma outra arte que tava competindo com ela. Eu acho que era muito feia. Que ele tinha uma asa bem estranha. Mas essa com o lacinho do Naruto! Meu parceiro! Muito linda. Estilo Samurai, assim. E pra quem não sabe... Eu vou explicar no vídeo, né? Mas é isso. Bora reagir como que tá. Tá basicamente finalizada, tá? Vai ter poucas mudanças, assim. Aquele estoquinho final pra vir pro servidor. Mas tá basicamente finalizada. E, mano, essa príncipe aqui tinha que vir logo, mano. Esses que tá pra vir faz muito tempo, velho. Eu espero que ela seja a Light Burn, velho. Eu espero que arrumei a cartinha dela. Deixa a cartinha dela se movimentando. E seja uma Light Burn. Mas eu acho que vai ser especial. No fundo, eu acho que vai ser especial. Porque o Dart não tem nenhuma especial. Enfim. Mano, a cartinha, velho. Olha a cartinha. A cartinha eu já achei pica. Mano, olha isso aqui. Você tá louco, velho. Lembra bastante a do Valir, tá? E vocês vão ver o porquê. Ó, a entrada. A mão do Suzano. O mesmo Suzano do Franco. Olha esses foguinhos aqui, caralho. Nossa. Essa entradinha assim, estilo... Estilo anime é muito pica, né, mano? Vai se catar. Olha isso. Posso ir na hora certinha. Olha isso. E, cara... É muito... É muito... Parecida com a do Valir Collector, cara. Muito, velho. Vocês... Pô, é muito, muito, muito. Vocês vão ver até os efeitos. Olha esse lacinho, cara. Nossa, tá altinho, né? Mano, olha esse lacinho, rapaz. Esse lacinho... Mano, esse lacinho pra mim deu... Deu... Deu o que precisava pra skin pra ter a pontuação máxima, velho, pra mim. 10 barra 10, mano. 10 barra 10. Se eu pudesse mudar alguma coisa nela... O que que eu faria aqui pra mudar ela? Eu tiraria esse negocinho aqui de trás das costas dele... Que eu acho que não precisa, tá ligado? E colocaria um sapato nesse pack, mano. Porque esse pack, essas unhas gigantes, não dá não. Mas fora isso, tá... Tá 10. Aí seria um 11 barra 10. Mas tá 10 barra 10. Mec, mano. Muito linda, muito linda. E esse lacinho, você é louco? Ó, a arte também é muito linda. E em jogo, hein? Parece que o lacinho diminuiu. O laço diminuiu, rapaziada. No jogo, o laço diminui. Olha essa animação, cara. Agora vocês vão ver o ataque básico, mano. O ataque básico. Cara, olha o chifrinho dele, mano. Brilhando. Cara, olha isso, rapaziada. Cara, muito linda, muito linda. Muito linda. Vamos ver a primeira. Cara, tá muito parecida com a do Falir, mano. Muito, 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 muito. Os efeitos assim. E eu acho muito pica essa animação assim, mano. Eu não sei qual que é esse estilo de animação, mas eu acho muito pica. Dash. E o da hora da Collector é que... Ela pega, tipo, ele padrão mesmo. Eu acho da hora isso, né? Olha o ult, cara. Caralho! Olha essa ultimate, meu parceiro. Vou pausar na hora. Olha isso, cara. Vem duas mãos suzando aqui. Mano, é muito parecida com a Legend do Franco, tá? Porque, não sabe? Eles são, tipo, é o mesmo, tá ligado? Tipo, é como se fosse o mesmo... Universo. As duas skins. Eles se até falam... É, se eles se encontram na PT, eles têm uma... Como que fala, mano? Eles conversam, né, mano? É isso. Então, basicamente... Os dois têm o mesmo... Não sei explicar o mesmo poder, sei lá. Pô, para de sair da tela. Mano, olha isso, rapaziada. Essas mãos... Ela empurrou esses bagulho... Essas shurikens do braço dele, mano. Cara, é muito pica! E olha por ali, vai... Muito da hora, velho. Muito, muito, muito. Cara, se você não achou da hora... Você precisa se tratar, mano. Caraca, velho. Porque tá muito pica, velho. Claro! Sempre tem, tipo, outras maneiras de estar fazendo. Poderia ter feito isso ou aquilo diferente. Vai ficar melhor algo assim. Tipo, sempre tem, tá ligado? Se eu for olhar aqui agora, tipo... Ah, poderia ter feito tal coisa. Mas, mano... Tipo, pegaram o boneco... É isso que eu acho da hora dos Collector. Pelo menos de algumas. E a do Dart foi isso. Eles pegaram o boneco em si, com as skills dele que ele tem. E melhoraram as skills dele. E, tipo, em... Do jeito que era o padrão, tá ligado? Não mudaram totalmente, igual a Orochkris. Que mudaram totalmente todas as skills, não. Pegaram o boneco do jeito que é, padrão. E, tipo, melhoraram absurdamente as skills, tá ligado? Podem ver que, tipo... É bem parecida as skills. Com a padrão, só que bem melhorada. Com os efeitos mais fodásticos, tá ligado? Não sei se deu pra entender, né, mano? Mas é isso. Mano, muito pica. Isso, propaganda do cara aqui. Aí, agora vai mostrar do Franco, que também tá finalizado, obviamente. E, mano, podem ver. Tipo, é o mesmo... É o mesmo tema, tá ligado? Acho que tem a minha palavra certa. Eu acho que o Franco é, tipo... Um... Um Lorde Supremo aí... Meio que ajudou... Matou. Ele matou... Ó, pelo que eu entendi. Ó, e também tem o grafitezinho. Ele matou esse bichão. E, provavelmente, ajudou o Dart, né? Deu o poder pro Dart. É, tipo, isso. Pode ver que é o mesmo... O mesmo ambiente, né, mano? O mesmo, o mesmo, o mesmo, o mesmo. Então... Só dá uma olhada aqui na do Franco, que eu não vi toda finalizada. Olha essa mão, cara. What the... What the... What the... What the... Caralho, essa mão tá muito pica, velho. Cara, a do Franco tá mais pica, né? Caralho, eu não tinha visto isso. Olha quando ele luta. Luta aí, meu parceiro. Olha isso. Tem, tipo, uns bagulhinhos aqui na tela. Caralho, que pica, mano. Mano, a do Dart merecia ser legend também, né? Pô, legend de pedrinha. Mas dava, dava, dava. Porque ficou muito da hora, velho. Cara, tinha que colocar efeito mais em algumas coisas, né? TP, mais efeito na ult, nas skills, mas... Pô, ficou muito pica, velho. As duas tá muito pica, velho. Tá, deixa eu voltar pra do Dart, que eu quero ver de novo. Podem ver, ó. É o mesmo tema, tá ligado? O mesmo bagulhinho, mano. E, mano, olha esse shift. Nossa, cara, tem muito pica, velho. Enfim, rapaziada, comentem o que você achou. Achou 10 barra 10? Uma das melhores collector. Cara, eu achava a collector do Valir muito pica, tá ligado? Muito pica mesmo. Então, obviamente, se é parecida, eu já vou achar muito pica, velho. E eu vou mostrar pra vocês a do Valir agora, pera aí. Vazeada aqui, ó. Vou mostrar pra vocês a do Valir, que eu falei que é muito parecida, ó. O chifre, tá ligado? Muito parecido. A... A carta. Ele frontal, assim, tipo, bem rente. Essa parte que eu falei lá da... A animação, né? Mano, é muito parecida. E, tipo... Os efeitos, assim, cara, é muito parecido. Olha isso. Muito, muito parecida. A do Valir tem uma temática diferente, obviamente, porque não é do mesmo... Mas ainda a aparência do Valir eu acho mais da hora que a do Dart ainda, mano. Não sei porquê, mas essa do Valir, pra mim, é a melhor dele. É uma das melhores do jogo, mano. Eu acho muito pica essa skin, mano. Muito, 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 muito. Sem... Sem meme. De aparência, eu acho ela melhor que a Legend de todos. Até melhor que a do Ikki, mano. Enfim, rapaziada, era mais pra mostrar essa skin mesmo, o vídeo, tá? Queria mostrar o Dartzão aí pra vocês, como que ele vai ficar finalizado. Obviamente, a gente vai pegar essa skin, né? Pelo menos, eu acho. Eu quero muito pegar essa skin. Né? Se não aconteceu alguma imprevista aí, não sei. Mas eu vou jogar com ela, obviamente, né? Porque a Montonha da... Faz a boa proz. Eu acho que ela vai fazer a boa. Enfim, rapaziada. Bom, vídeo foi esse. Espero muito que tenham gostado. Se gostou, likezão. Vou ficando por aqui. Fezinha aí. Falou. Fiquem com uma última ultimate desse maluco. Olha isso. Tá louco. Fiquem com uma última ultimate desse maluco. E aí